Hoje estamos aqui para celebrar, celebrar sabe o que? É isso mesmo, nada, só temos aqui realmente que fazer quiz. Dessa vez temos que acertar o número das camisas, só que não só nos times, na seleção também. Vai pegar fogo? Não sabemos. Vai ser fácil? Também não sei, vai ser a primeira vez que eu faço com vocês. Deixa o like família e vamos embora. Ah, e outra coisa muito importante é que se você quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do futebol, ou baixe o aplicativo OneFootball. Vou deixar a família o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, você pode baixar também pelo QR Code. Mais da hora do futebol é que você pode assistir o campeonato alemão ao vivo e de graça pelo aplicativo, na palma da sua mão. Tá passando o jogo do Borussia? Abriu o aplicativo, clicou ali para assistir e já era, mano. Vai assistir de graça, beleza? Então essa aí é a dica, baixe OneFootball, link na descrição, comentário fixo e também aqui no QR Code. Vamos continuar agora aqui com o quiz. Temos aqui o primeiro, o camisa 10 do Liverpool é o Mané, não é? É o Manézinho. Aí, aí facinho, facinho. Mas assim, se fosse pela seleção já ia me complicar um pouco. Eu sei que ele é de Senegal, mas eu não lembrava se ele era 10, mas faz sentido. O cara é 10 no Liverpool. É óbvio que ele vai ser 10 no Senegal também. E é o Mané. Camisa 7, na França 8, no Atlético de Madrid. É o Griezmann? Caraca, moleque. Eu não estava ligado que ele pegou a 8. Talvez já tenha até feito algum vídeo aqui e apareceu o Griezmann com a 8 no Atlético de Madrid, mas eu não estava ligado 100% não. 7 na Bélgica, 17 no City. De Bruyne. Tenho uma curiosidade aqui nesse lance, mas uma curiosidade minha. Nesse lance, tipo, nada a ver, tá ligado? Eu vou ver no quiz. É que o De Bruyne não tem cara de jogador que usa camisa 7. Ele tem cara que usa 10, talvez 8. 7, não tem nada a ver com o De Bruyne, mano. Por que o Hazard não é de 7? Só pode ser o Ralandinho, né? Me diz outro jogador que não seja o Ralandinho. Aqui não tem camisa 9 do Borussia. Agora, o detalhe é o 23 lá na Noruega, né? Também meio estranho. Daqui a pouco ele pega 9. Teres tag. Cara, o que está salvando aqui são os clubes. Mas o Neuer deve ser o camisa 1 na Alemanha. Por isso, né? Hum, camisa 10, 7. Mbappé. O cara que é uma estrela grande na seleção da França, né? E é um grande jogador também, né? Camisa 7 do PSG. Tá, só pode ser ele. Assim como o Ralandinho, que é a camisa 9 do Maíra de Munique, é o Lewandowski. Queria formular uma frase, mas, mano, eu vi o tempo passando. Eu disse assim, mano, eu tenho que falar Lewandowski logo. Eu sabia que era. E camisa 9 da Polônia. Eu acho que é uma resse. Confia. Mano, é o Messi. Camisa 10 na Argentina, né? 30 no PSG, porque o Messi é muito gente boa. E não quis tirar a camisa 10 do amigo dele, que é o Ney, né? Delete. Deve ser. Holandês, Juventus, camisa 4. Eu acho que não tem nenhum zagueiro holandês na Juventus. Por isso a gente elimina fácil. Olha, família, tá mais fácil do que eu esperava. Ou eu tô muito bom mesmo, porque eu não errei nenhuma. E agora eu vou errar. O Black. O Black. Aí, tipo, é um zagueiro usando a camisa número 1. Sei lá, o jogador de linha, tá ligado? É meio quebrar no meio. Mas, óbvio, o Black facinho ali pela camisa 1. Oxe, quebrou. Quebrou demais. Kantê? Não, né? Por que Kantê tá usando a 7 no Chelsea? What? Camisa 1. É o Navas. Costa Rica ali, ó. Eles botam 5 porque a gente pode pensar no Donnarumma, né? Mas é o Navas. Keylor Navas. Temos agora o camisa 10 da Croácia. Camisa 10 do Real Madrid. Deve ser o Modric. Doideira pensar que o Modric ganhou uma bola de ouro, não é mesmo? Mas ele ganhou. E o cara é o camisa 10 da seleção e do Real Madrid só, né? Então ele tá bem de camisa 10. Eu vou no Lautaro Martínez ou é o Anjo? Não, Lautaro Martínez. É o Martínez. Ele tá com a camisa 10 da Inter. Acho que já faz tempo, né? Que eu tô perdido mesmo. Nossa, se não for o Cristiano Ronaldo, a gente encerra o vídeo e sai correndo e vai pra casa. E acabou o canal também. Vou pegar a fala. E, ó, Xi, acabou. Acabou o canal do Futmeme. Cristiano Ronaldo, né? Me quebrou, me quebrou, família. É o Zapata, não? Parece que tô acertando tudo. Que isso? Zietti. É o Zietti. Pela seleção. Pelo Chelsea, não tô ligado não na camisa que ele usa 22. Será que é o Goretzka, família? Eu pensei, vai que é o Miller. Eu acho que é o Imobili. Tá. 17. Lazo, Itália, artilheirão. Tá aí. Ciro Imobili. Ele mesmo. Benzema. Não tem como errar essa, não. Benzemito. Camisa 9 no real. Bateu ali, já acabou-se. Não precisa nem olhar pra seleção, né, mano? Son. São jogadores muito característicos, né? Tipo, o Seth, do Tottenham. E é da Coreia? Não pode ser outro a não ser o Son. Tá felizão, na foto sem som. Que isso? Gostei. Davis. Bahia era de Munique canadense. Inclusive, Davis tá carregando o Canadá nas costas, nas eliminatórias pra Copa do Mundo, mano. Ele fez um golaço aqui esses dias. E o Canadá tá no grupo de classificação. Só que ainda faltam oito jogos. Pô, agora me complicou legal. Me complicou legal. Locatelli. Tô chutando. Eu não acredito, meu Deus. Eu sou um burro. Mentira. Foi só uma, mas deu. Tava tão bem. Alabá. Agora o cara usa A8. Eu lembro que na Eurocopa, ele apareceu com A8, já foi estranho. Teve uma parada assim. E joga de zagueiro, mano. Mas seleção usa A8. Hakimi. Caraca. É o Hakimi. Me deu um sono, mano. Ah, DP. É você, não é mesmo? 21 holandês. Ah, não, 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 não. De Jong. Tá cheio de holandês agora lá no Barcelona, mano. Treinador holandês tá levando todo mundo aqui da Holanda. Bugou. Ai, Sabitzer. Sabitzer. Não sabia, mano. Eu sabia dele, mas não sabia que era o Sabitzer. Rice? Não, ele não era esse time, né? Do nada. Um tiro no escuro e deu certo. Ah, o Hinaldo, né, mano? O Hinaldo tava reclamando que não tá jogando o que deveria. Tá tendo poucos minutos em campo. Mas o importante pra nós é acertar o quiz. Acertamos. É o Willis. O set na Inglaterra. Dez no City. Fechou. Esquece. Acertando tudo. Depol. Depolzinho. Depolzinho. Acabou de ir pro Atlético de Madrid. Rodrigo Depol. Ok. Eu acho que é o do Naruma. Pelo número meio estranhãozão assim. 50. É. Poderia ser o Verratti também. O Verratti acho que usa o número baixo. Werner. O cara que mais perde gol no Chelsea. Tem uma oportunidade. Ele não vai fazer. Ele vai perder. Tá aí. Agora o DP. Camisa 10 na Holanda. Camisa 9 no Barcelona. Pronto. Esquece. Varane? Hum. Boa. Eu pensei, mano. O Pogba não é camisa 4 na França. Eu não lembro o número dele no Manchester. Esse, mano. Deve ser o Varane. Zagueiro. Temos um bônus? Adoro. Jorginho. Pronto. Fechamos com chave de ouro. Cara, foi um erro, né? Foi isso? Um erro. Confere, produção. Esperando a produção que não existe responder. Enfim, eu acho que foi um erro. O que vocês acharam? Acho que foi bem da hora, hein? Foi bem tranquilinho. Quando dá certo, eu acho da hora. Quando eu erro um monte, eu acho chato. Mentira, mentira. Eu gostei mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. Vocês querem mais quiz, família? Pode mandar aí no comentário que eu vou fazer pra vocês, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. EAMエ・ weer inspirou-se. E... E aí